No ano de 2016, um grupo solteira estava com pão. O grupo ficou responsável para cuidar a barraca enquanto seus amigos são buscaram. Eles já estavam com mais de dois dinhos. Estavam incomodando muito o seu dono porque ficavam fazendo barulho de noite. Eles não sabiam que estavam tendo a ele culpado. O dono vai para o comprometo e tirando o joão de lá. Chegando, o dono tá com o seu chinelo no joão. Mas ele não sabia o que escuderam no joão. Depois disso, o joão se dá para dentro da barraca e de lá não sai mais. Tchau, tchau.